Saudações, Invocador. Eu não te conheço, mas eu poderia apostar a RP que um dos principais motivos de você estar perdendo muitos jogos é continuar tiltando sem nem perceber. Eu também sei que você não vai admitir isso e que vai achar que a prota tá ficando maluca, mas meu consagrado, saiba que esse vídeo é pra você. Hoje vamos entender detalhe por detalhe sobre o tilt, o que fazer pra mudar isso e como pode atrapalhar a sua escalada até o topo do servidor. Lembrando que as partidas ranqueadas vão estar repletas de tensão agora que os elos foram resetados. Mas antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade e contribua com a sua resposta para a pergunta do dia. Você costuma tiltar muito? A pressão extrema. De maneira geral, você pode ser uma pessoa super calma em tudo na sua vida, mas o LOL e o Wild Rift possuem essa capacidade de nos tirar do sério mais do que o comum. E observando diversas entrevistas com coach e jogadores profissionais e por aí vai, percebemos um padrão. A palavra-chave é a competitividade. Assim como o LOL, o Wild Rift é um jogo extremamente competitivo em que ninguém quer perder e é muito fácil descobrir a culpa. Assim como o LOL, o Wild Rift é um jogo extremamente competitivo que ninguém quer perder e é muito fácil distribuir a culpa. Ou seja, independe do outro pra ganhar. Logo, quando uma jogada não dá certo ou algo não sai como planejado, sempre vai ficar passando a culpa um pro outro e esse é mais um ponto extremamente negativo de não ser baseado em desempenho individual. Entretanto, por mais que geralmente tiltar significa xingar o coleguinha, ser tóxico e coisa e tal pode ser simplesmente seu próprio mindset. Tiltar consigo mesmo e até com um time inimigo. Não importa com quem você tilta. O importante é que a partir do momento em que você tilta, você perde a razão. Acaba tomando decisões péssimas dentro do Rift e aí, a derrota é apenas uma questão de tempo. Eu posso garantir. Agora que estamos todos na mesma página e você percebeu que não importa o seu elo, seu temperamento e o que for, o Wild Rift é um jogo feito pra tiltar. Acontece com os melhores. Corrigindo essa postura, você conseguirá ganhar muito mais jogos do que o comum. E esse vai ser o nosso foco no vídeo de hoje. Apresentando a técnica milenar que você sempre buscou nessa plataforma e em outras redes sociais vizinhas também. Só vai continuar tiltando quem não assistir o conteúdo da prota de hoje. Mas antes, Invocador, eu quero te mostrar uma novidade incrível. Imaginou fazer parte de algo que vai revolucionar a comunicação no Brasil? A Nomo é uma nova operadora 100% digital com zero burocracia do jeito que todo gamer sempre sonhou. Você resolve tudo pelo aplicativo. Seja mudar o seu plano, pausar, cancelar ou até mesmo contratar gigas adicionais. Precisa de ajuda? Receba um atendimento humano super rápido. Dentro do aplicativo, basta clicar em um chat que você será atendido rapidamente. Não perca a oportunidade de ser um cliente beta. Seu feedback é muito importante. Clique no link dos comentários e faça parte dessa mudança. Tente jogar com amigos. Primeiro ponto. Busque jogar com seus amigos. A comunidade pediu muito para que chegassem duas filas distintas no Wild Rift. Uma solo e outra flex. Porém, isso não aconteceu e por mais que recebemos a fila lendária, ela não deve resolver todos os problemas. Até o diamante é super tranquilo continuar jogando com seus amigos e jogando com quem você confia em Carl é bem mais difícil tiltar. Você pode até ficar mais estressado uma vez ou outra, mas pelo fato de conhecer aquelas figuras em seu time, logo irá passar e no máximo uma discussão ali deve acontecer antes de resolver os problemas. Já que existe a possibilidade de jogar ranqueada com 5 pessoas, não vemos o motivo para não fazer isso. É claro que seu foco deve ser o seu desempenho. Não esperar ser carregado e sempre fazer o melhor para o time. Pois agora com a fila lendária, apenas os melhores vão conseguir se destacar mesmo jogando solo, dependendo exclusivamente de si próprios. Mas vamos fazer um aviso importante nessa parte. Eu já ouvi em alguns lugares a galera falando que vão jogar Ranked sozinho desde o Gold porque querem ir muito bem na fila lendária. Então, isso seria inteligente se a limitação da fila normal fosse solo ou duo. Mas como não é o caso, jogar em uma equipe pode ser uma decisão melhor, porque todos podem fazer isso. A experiência de jogar o Wide Rift sozinho e com o time fechado são coisas que não tem comparação. Só que também não vale escolher os amigos mais tiltados, fiscais de build e coisas do tipo. Tem que ser pessoas que você sabe que realmente jogam sem tiltar e sem ti tiltar principalmente. Apenas não jogue. Sabe quando você já perdeu algumas partidas e está desesperançoso com o game e entra na próxima imaginando que vai perder? Pois é, muitas vezes você acaba perdendo por culpa própria. A pior decisão que você poderia tomar nesse momento é entrar para jogar um próximo game. Lembra no primeiro tópico que falamos que existe uma pressão gigante no Wide Rift, especialmente em ranqueadas? O que acontece é que o seu elo importa muito. Ninguém quer ser prata, gold e por aí vai. O amiguinho vai te cobrar, você vai se cobrar e por isso perder é tão frustrante. Vai chegar o momento da sua trajetória que a pior decisão possível é continuar jogando. Estamos produzindo esse vídeo em um momento essencial. Você vai encontrar muitos players que não vão aceitar sua nova posição na ranqueada e que vão estar com uma de set super prejudicado. Se ver que já perdeu duas, três partidas, não tem porquê continuar. Vai jogar o marão, modo rotativo, ver sua série favorita, escutar música, qualquer coisa. Mas dar play mais uma partida do Wide Rift é a única coisa que você não deve fazer em hipótese nenhuma. Quando decide continuar jogando mesmo com uma loose streak assim, você estará dependendo exclusivamente do desempenho da sua equipe para sair vitorioso. Essa é a verdade. Qualquer coisa que dê errado na partida já vai abalar o seu psicológico e te fazer acreditar que aquela partida já está fadada a derrota. Existem técnicas para treinar uma de sete, evitar tilts e o que mais você acreditar. No entanto, não adianta. Quando perdemos em uma sequência grande, já desenvolvemos trauma. A certeza de que uma nova derrota irá chegar e fica muito fácil perder o controle. Entenda o que te faz tiltar. Outro ponto muito importante seguindo essa técnica milenar braba é conseguir entender o que te faz tiltar. Porque todos nós temos pequenos pontos fracos que não podemos ser tentados jogando o Wide Rift. Para alguns é roubarem seu farm. Para outros é morrerem em sequência, mas a maioria dos invocadores estão propensos a tiltar na fase de rotas. Esse é um dos maiores perigos que existem. Logo, buscando uma espécie de vingança, o cara já não consegue focar em mais nada. Apenas em tentar eliminar aquele adversário da fase de rotas que conseguiu sair vitorioso. Isso é troll em níveis inimagináveis, ok? É um pouco controverso, mas se um cara tá jogando mal, ele já fica balado, e isso acaba se sobressaindo ao próprio resultado do time. Mesmo que todas as outras lenes estejam amassando, essa não vai ser a mentalidade que vai prevalecer. Logo, podemos ver isso de duas maneiras diferentes. Se você tiltou porque perdeu a lene sozinho, mas o seu time tem as ferramentas pra vencer, busque jogar ao lado de um aliado forte. Alguém que pode te colocar de volta ao jogo. Outra decisão inteligente pode ser ficar explitando e levando as rotas laterais. Isso é, se o seu personagem tiver condições interessantes de fazer isso. Tentou ajudar na luta, fez o seu melhor, mas não tem jeito? Acaba morrendo muito fácil? Simples. Busque impactar o jogo de outra forma. Levar torres e chamar a atenção do time adversário é um ótimo exemplo. Você vai errar e trollar. Agora eu vou tirar um peso gigante das suas costas. Um dos principais passos dessa técnica milenar. Você vai errar e vai errar muito. Você já ouviu que errar faz parte do que é o ser humano, certo? Não é algo biológico, mas também tá marcado desde o nosso nascimento. É impossível não errar e dentro do Rift, em campo de batalha tão dinâmico, não seria diferente. Do ferro ao desafiante, você vai errar. Vai acabar sendo inútil em algumas partidas e tá tudo bem. Uma parte fundamental pra ganhar umas ranqueadas é ter essa autoaceitação. É perceber que você não é perfeito. Você não vai carregar todos os jogos e tem jogos que não tem o que fazer. Mesmo que você fique 50 barra 0, vai perder. É o destino daquele jogo. Isso não quer dizer que você deve desistir ao perceber que os inimigos ficaram fidados. Mas quer dizer que você deve dar o seu melhor e focar em seu próprio desempenho. Uma das maiores ciladas dos players no mobile é focar muito no que seu aliado tá fazendo. Em quantas vezes tá morrendo. Mas se ele não for o seu conhecido ou nada do tipo, não importa. Ele não vai te escutar e você não vai conseguir tornar ele o melhor jogador de wide rift em apenas um game digitando no chat. Apenas vai prejudicar a sua própria partida. É diferente errar de trollar. Se você errou e sabe que alguém vai começar a te incomodar digitando um monte de besteira, use multi-holders, ative chat, faça qualquer coisa. Mas não se deixe cair nessa armadilha de começar a digitar querendo provar que você tem razão. Não importa quem tem razão. É uma discussão que não vai te levar a lugar nenhum, entende? É impossível blindar a sua mente de frustrações. Mas é possível exercitar o seu cérebro pra lidar melhor com o ato de tiltar. Algo que afeta até mesmo os melhores players do mundo, acredite ou não. Não esqueça que no fim do dia é um jogo. E especialmente se você tá jogando em Loa Mobile por opção própria, pra se divertir e passar o tempo, não tente fazer disso algo horrível. Tente aproveitar o momento. É triste querer sair de um game odiando o jogo e logo em seguida dar play novamente. Você tá sendo troll fazer isso. Lembre-se que no celular qualquer coisa é capaz de distrair você. Outras redes sociais, notificações, enfim. Jogar apenas por jogar é um hábito e talvez até um vício que muitos players precisam perder pra evoluir aqui no Wild Rift. Errar faz parte do processo. Não existe nenhuma forma de evoluir se não for errando. Agora, tiltar e errar são coisas diferentes. Você pode acabar se estressando e coisa e tal, mas a partir do momento em que você tilta, perde a razão. Joga sem pensar e isso não pode acontecer em nenhum caso. Não com alguém como você que acompanha a prota e busca se superar dia após dia pra alcançar a sua melhor fase. Por hoje é só. Boa sorte no Rift e até a próxima, Invocador.